Música Bem-vindos a uma jornada única através das sete chaves, onde o misticismo se entrelaça com a história, a numerologia, a matemática, a espiritualidade e a religião. Neste ciclo de orações, somos convidados a desvendar os segredos mais profundos do universo, explorando o poder transcendental do número 7. O número 7 tem sido um enigma ao longo dos séculos, uma fonte de fascínio e mistério que atravessa culturas, religiões e civilizações. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o 7 tem sido reverenciado como um símbolo de perfeição divina, completude e harmonia cósmica. Na história, encontramos o 7 entrelaçado nos eventos mais significativos da humanidade. 7 são os dias da semana, os pecados capitais, as maravilhas do mundo antigo. 7 também são as notas musicais, as cores do arco-íris, os planetas visíveis a olho nu. Na numerologia, o 7 é considerado um número sagrado, associado à sabedoria, à intuição e à busca espiritual. É o número da perfeição divina, representando a união entre o céu e a terra, o espiritual e o material. Na matemática, o 7 também revela suas propriedades intrigantes. É um número primo, indecomponível, que se destaca pela sua singularidade e mistério. 7 é também o número de planetas clássicos na astrologia, os dias que a Lua leva para passar por cada uma das suas fases. Na espiritualidade e na religião, o 7 ressoa com poder simbólico. 7 são os sacramentos, os dias da criação divina, os níveis de consciência espiritual. 7 são os chakras, os dias de peregrinação ao redor da Kaaba em Meca, os ensinamentos do Budismo sobre os sete fatores da iluminação. Neste ciclo de orações, as sete chaves nos convidam a explorar os mistérios mais profundos da existência, a desvendar os segredos ocultos do universo e a despertar para a verdadeira natureza da nossa alma. Cada chave é um convite para mergulhar nas profundezas do nosso ser e descobrir a nossa conexão com o infinito. Ó bendito Senhor Jesus! Apertado esta o meu coração! O perigo passou ao meu lado e eu logo chamei pelo seu nome. O inimigo caminha pela terra, mas em minha casa não chegará. Breve será a minha dor, longa será a minha alegria. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos e mundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dê-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. Ó bendito Senhor Jesus. Apertado esta o meu coração. O perigo passou ao meu lado e eu logo chamei pelo seu nome. O inimigo caminha pela terra, mas em minha casa não chegará. Breve será a minha dor, longa será a minha alegria. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos imundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dei-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. Que se arrependam antes do toque das trombetas. Que se arrependam ao meu lado e eu logo chamei pelo seu nome. O inimigo caminha pela terra, mas em minha casa não chegará. Breve será a minha dor, longa será a minha alegria. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos imundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dei-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. Ó bendito Senhor Jesus. Apertado esta o meu coração. O perigo passou ao meu lado e eu logo chamei pelo seu nome. O inimigo caminha pela terra, mas em minha casa não chegará. Breve será a minha dor, longa será a minha alegria. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos imundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dê-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. Amém. Ó bendito Senhor Jesus. Apertado esta o meu coração. O perigo passou ao meu lado e eu logo chamei pelo seu nome. O inimigo caminha pela terra, mas em minha casa não chegará. Breve será a minha dor, longa será a minha alegria. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos imundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dei-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. Ó bendito Senhor Jesus. Apertado esta o meu coração. O perigo passou ao meu lado e eu logo chamei pelo seu nome. O inimigo caminha pela terra, mas em minha casa não chegará. Breve será a minha dor, longa será a minha alegria. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos imundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dei-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. O meu Senhor venceu o mundo e encurralou espíritos imundos. Multiplicai o meu alimento, assim como multiplicou os pães, o vinho e os peixes. Abra para mim grandes portas com a sua sexta chave espiritual. Traga-me boas notícias vindas de longe ou de perto. Dê-me esperança e tranquilidade para o futuro. Muitos roubaram e mataram em seu nome, não conhecem meu Deus. Muitos humilham uns aos outros, mas o Senhor é paz. Alivia o peso de minha alma e feliz eu estarei com a minha família. Cuida dos enfermos Senhor, dos desenganados. Cuide meu Deus das viúvas, dos desempregados e dos injustiçados. Cuide do pai de família que precisa levar o seu pão para casa. Cuide das crianças e das mulheres violentadas. Os lobos gananciosos pelo poder nunca estarão saciados. Governos que espalham o mal como as pragas do Egito. Sem compromisso e sem interesse para o povo que sofre. Pregam a violência e a superioridade, ai desses que te desafiam. Somente o Senhor está acima dos outros homens. Que a espada da justiça corta suas asas e que a verdade caia sobre suas cabeças. Pois o meu povo geme de frio, de medo e de fome em seus barracos de madeira. Que a sua bendita palavra Senhor, os façam cair em arrependimento. Que se arrependam antes do toque das trombetas. E que tenham tempo e saúde para restaurar todo o mal que causam ao próximo. Que assim seja. Amém. 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 Amém.